Então, se eu pudesse, eu andava com a caixinha direta. Todo fisioterapeuta use, principalmente lá na nossa região, no Cariri, que a gente chama o Cariri, que é um pouquinho quente, bem quente. Você vê diferença para as outras? Vejo, eu vejo porque as outras marcas, quando eu utilizava, eu não conseguia passar mais de dois dias a aderência com dois dias, três dias a paciente já relatava, e também criava bolhas por causa do calor. É por causa da tensão, aí vai... Eu ficava preocupada, pensando que eu estava colocando muita tensão, mas realmente não era, quando eu comecei... Não, é por causa da tensão, junto com o calor que vai... Exatamente, como a gente soa muito lá, a gente soa muito lá na nossa região, né? Tem dia que a temperatura é 42 graus, você imagina, né? E assim, e depois que eu passei os anos, é bem frio, mais frio do que aqui. E hoje eu não vejo essa dificuldade, assim. Tem alguns pacientes que evoluem com algum problemazinho, mas eu vejo na maneira quando elas vão retirar em casa, que elas puxam, não tiram direito, mas é só um pouquinho. Mas fora isso, com boas orientações, o resultado é excelente. E aí